Meu nome é Sara, sou atuária, trabalho há 5 anos no ramo e eu já trabalhei em Previdência e atualmente estou na área de saúde. Meu pai é economista e minha mãe é contadora. Então eu sempre vi número, assim, eu brincava com o HP desde criança e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa no ramo. Eu estava muito pensando em economia na época, mas um amigo da minha mãe, eu acho, comentou sobre o curso de ciências valiares. E aí eu fui atrás e descobri que tinha estatística, que era uma coisa que eu gostava muito, ele também tinha economia e tinha um monte de matéria que me interessava. Como eu não sabia exatamente qual é o meu foco, eu achei que essa é uma matéria interessante. E no final eu dei sorte, que foi bem legal. Mas eu fiz um ano de cursinho, pesquisando os cursos para saber se era isso mesmo que eu queria. Eu não entrei assim, né? Não foi tão na cara e na coragem. Na verdade o atuário pode fazer muitas coisas no mesmo ramo. No caso da Previdência, você pode trabalhar em precificação, em underwriting. No meu caso, eu trabalhava em provisão. O que eu fazia? Mensalmente tinha fechamento da empresa e a gente tinha que ver o que que, quanto estavam as nossas provisões. O que que é provisão? A gente trabalha, uma empresa ela tem que ter um dinheiro guardado para cumprir com as obrigações dela. Um plano de Previdência, você pode fechar ele de várias formas. Você pode fazer um cálculo para, caso você morra, sua esposa recebe. Caso você morra, sua esposa recebe, mas se ela morrer, os filhos recebem. Caso você morra, ninguém recebe porque você só tinha um vitalício. Ou se eu não morrer, aos 60 anos eu quero começar a resgatar durante tantos anos. Ou não, se eu chegar aos 60 eu quero resgatar tudo de uma vez. Você tem várias formas de receber o seu plano de Previdência. Tudo depende da forma que você fechar. E a nossa função é essa, calcular o quanto você ia receber, a forma de pagamento e o que que a gente ia fazer com o seu dinheiro e ver se ele estava rentabilizando, como ele estava rentabilizando e se eu tinha ele para te compensar lá na frente. A precificação é basicamente a parte que a gente mostra o quanto você vai receber. Então vamos supor que teve um sinistro. O sinistro é quando, provavelmente, a pessoa faleceu ou chegou na idade limite, né, que ela vai receber. E a gente vê o quanto ela tem que receber. O underwriting, ele é a subscritor, então ele vê o risco que a pessoa tem. Você fala pra mim que você vai fazer uma Previdência, até que não tem um risco tão grande, mas não seguro, por exemplo. Ah, você quer fazer o seguro de casa, você já tem sinistro, você tem um problema, você vai fazer seguro de saúde, você tem problema cardíaco. Então o subscritor, ele vai ver o risco que ele vai correr quando ele fechar o plano com você. Porque não é só você que corre o risco da empresa não te pagar, a empresa corre o risco de você não gerar o lucro pra ela. No caso de provisões, você tem a rotina mensal do fechamento, é verificar a contabilidade, é verificar se o TI está gerando valor, porque você não tem um número na cabeça, o TI vai gerar pra você e pode ter que criar algum problema no sistema. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é a conversa com a SUSEP. A SUSEP é que regulamenta a área de Previdência e Seguros, né, a Superintendência de Seguros e Previdências. Ela regulamenta exatamente, basicamente tudo. Então não é só a parte contábil, é desde você criar um produto, você precisa da aprovação dela, então diariamente você faz um registro de um produto, faz alguma alteração, você tem que justificar pra ela, explicar se ela não concordou com alguma coisa, tá com dúvida do porquê você tá alterando, você tem que falar com ela. Então o seu contato com a SUSEP é uma coisa constante, é uma coisa que você tem que sempre tomar cuidado pra não fazer alguma coisa sem informar a superintendência. E aí também chega na parte do fechamento, porque a parte contábil também tem quadros estatísticos que você tem que informar, então ela também precisa ser informada em tudo isso. O básico é a graduação de ciências atoriais, em São Paulo são poucas faculdades que tem esse curso, aqui são a USP, a FMIU e a HUCI. Quando você se forma, você tira o MIBA, que é o número de membro do IBA, né, de todo brasileiro de atuário. Só que ele não é necessariamente obrigatório, você pode trabalhar sem ele, você só não pode assinar e responder a SUSEP ou a ANS, que no caso é da saúde, sem o IBA. Então algumas empresas, elas solicitam esse número. A prova do IBA, ela é dividida em várias matérias, então ela tem questões de estatística, algumas perguntas de direito, algumas perguntas de contabilidade, algumas perguntas de matemática atuarial mesmo. E você tem que atingir metade da prova do IBA. Então de 60 questões, você tem que acertar 30. A prova hoje em dia, ela é realizada em dois dias. Então, a pós-graduação é bem interessante, até porque o curso de ciências atuariais, ele é muito amplo. Você pode se formar e trabalhar em seguro, seguro, previdência, saúde, investimento, contabilidade. Então, se você vai para uma área de contabilidade, é interessante você fazer o curso de contabilidade. O curso de contabilidade, ele tem uma coisa interessante, que é você só vai ter que fazer dois anos, porque como você já teve muita matéria, você só complementa. A prática em si também é muito interessante, porque se você ficar seis meses em cada empresa, você não vai ter uma prática do que se você pegar e continuar no mesmo curso. Então, depende muito do que você tem de intenção de fazer depois de você se formar. Eu me formei com bastante gente diferente, mas assim, você tem que entender número de um jeito que você bota o olho e você não vai achar aquilo absurdo. Eu, basicamente, olho o número e pra mim funciona mais do que muita letra. Se eu olhar um gráfico, ele me explica mais do que dez páginas de explicação de alguma coisa. Entender que a experiência lá atrás tem que te ensinar alguma coisa lá na frente, porque se você vai trabalhar com estatística, pra você prever o futuro, você vai ter que entender o que aconteceu no passado. Então, você tem que ter toda essa dinâmica de lógica, não pode ser uma pessoa muito... Só se estiver no livro, só se alguém me disser, não, você tem que também ter um pouco de intuição, assim, também interessante. O atuário, ele trabalha também com contabilidade, também tem estatística, só que ele é uma visão um pouco mais ampla de todas as coisas. Ele tenta juntar várias informações pra ter um parecer sobre alguma coisa. Fazer balancete não é o que todo atuário faz. Tem um ou outro que fazem, pode se especializar nisso, mas a gente analisa balancete. Não realiza balancete, tem algumas diferenças. E a mesma coisa na estatística. A gente conhece muitas funções estatísticas, mas a gente não é só estatístico. Então, às vezes, a gente não tem uma visão que o estatístico teria de alguma situação. A gente pode ir pra... A gente pode estar começando a ver uma coisa estatística e ir pra parte econômica da situação. Então, às vezes, a gente também distorce um pouco o que o estatístico veria. É um pouco diferente. A vantagem do mercado é que você tem um monte de ar, que você pode ir cada área do seu jeito. O mais interessante é você conseguir saber que o passado sempre vai te ensinar alguma coisa, mesmo que você não esteja na empresa. Se você tá trabalhando com algum produto dentro da empresa, você tem que entender o que já aconteceu com ele, pra você entender o que pode acontecer com ele lá na frente. Se eu tive um produto que lá atrás eu pensei que fiquei errado, eu tenho que saber que lá na frente eu vou sofrer consequências com ele. Então, você tem que saber que todo ato que você for tomar agora, qualquer atitude que você tome hoje vai influenciar no seu amanhã. Em qualquer área que você for. Mas, pra você ter uma boa qualificação, você tem que saber o que a sua área vai pedir pra você. Se você trabalha em previdência, você tem que saber de você saber de contabilidade, que faz toda a diferença no final do mês. Você vai ter que olhar o balancete. Se você trabalha com saúde, por exemplo, você tem que entender que a carteira de clientes, ela muda constantemente. Sempre que alguém entra num plano, ela pode influenciar. Se você tem uma carteira pequena, uma pessoa internada pode influenciar tudo. Então, depende muito do que você vai trabalhar, do ramo que você quer ir. Eu tenho conhecimento em programação SAS. Por isso eu saí de previdência pra saúde. Eu não tinha conhecimento em saúde quando eu fui, mas o meu diferencial é que eu não sabia de programação. Muitas pessoas não sabem de programação. E é um custo extremamente caro. Eu ganhei da empresa que eu trabalhava. O que pra mim foi ótimo. E eu tenho facilidade em programação e também é um diferencial. Programação SAS, na verdade, é... SAS é um programa estatístico. E ele pode trabalhar desde base de dados. Então, você pode pegar uma base de dados de um milhão de informações em um monte de colunas e fazer bases estatísticas com ele. Você consegue ver o que os dados estão te falando. Você pega uma base de dados e descobre por que essa empresa está com algum problema, por que esse produto não está gerando lucro, por que essas pessoas estão sofrendo alguma coisa. Então, o SAS vai dar todas as informações estatísticas um pouco mais complementares do que o Excel consegue de dar. Mas você tem que saber codificação. Então, é uma coisa que é... Você precisa saber digitar o código, ler o código. Se alguém já fez, você tem que saber a informação. Então, é um pouco mais difícil. E é um custo muito caro. Olha, quando eu me informei... Aliás, quando eu entrei na faculdade, ninguém. Eu não conhecia atuário, eu não sabia quem era atuário, eu não sabia diferenciar o atuário. Eu entrei no mercado e aí eu conheci o meu superintendente. Ele é extremamente inteligente, ele assinava balancete, então ele era calmo, era uma pessoa centrada, que eu nunca esperaria de alguém que trabalha com número, assim, né? E ele tinha um conhecimento que você via que ele aplicava tudo que a faculdade te ensinava, ele conseguia aplicar no dia a dia dele. A minha inspiração também foi conseguir fazer isso. Conseguir ser um gestor que, se eu me tornasse um gestor um dia, que eu soubesse aplicar tanto a parte pessoal, quanto a parte profissional, tanto a contabilidade, quanto a estatística, em todas as áreas que eu trabalhasse. No meu caso, é mais ele, assim. Meu superintendente foi uma inspiração enorme. Meu superintendente era o Helio Pavão. E ele foi indicado, eu acho que ele foi indicado para o superintendente do Ivo, em uma época, inclusive, e muitas pessoas conhecem ele e ele sempre foi um gestor incrível, assim. Para ter paciência, porque eu sempre quis aprender muita coisa muito rápido e aí, às vezes, eu me perdia na informação. Para entender que o fluxo do negócio é mais importante do que querer aplicar ele direto. Às vezes, eu sempre, eu já queria aplicar o número e eu tinha que entender que não era o número só que importava. Era desde a criação de um produto, por exemplo, até você conseguir ver como estava o resultado dele. Então, eu acho que era uma das coisas mais difíceis de aprender. Nos próximos 10 anos, eu não sei se vai crescer tanto, assim. Mas você vê que o mercado no Brasil já mudou. As pessoas, hoje em dia, já fazem mais seguros. As pessoas pensam na previdência. Então, as pessoas já estão fazendo, pensando no futuro delas hoje. A área cresce, tende a crescer. As empresas estão regulamentando, as operadoras, estão precisando de atuário. As empresas estão precisando de atuário para a balanceite mesmo, para cálculo de provisão. Então, os órgãos estão exigindo assinatura de usuário. Então, eu acho que o ramo vai crescer. Só não sei se vai ter um crescimento tão interessante quanto a área pode oferecer. Muitas pessoas ainda não sabem o que é. Às vezes, elas são substituídas por outras áreas. Então, eu acho que talvez em 20 anos ela cresça mais. Mas eu ainda acho que os próximos 10 anos vão ser melhores do que os últimos 10 anos. Quando você entra na faculdade, no primeiro semestre, muita gente já é abordada. E uma das coisas interessantes é que, como a PUC não é uma faculdade tão barata, e ela tem um nome bom no mercado, muita gente procura. Só que você precisa de algum jeito para pagar. Tem empresa que já vai atrás dos alunos do primeiro semestre e oferecem pagar o curso e mais um salário. Então, já tem muita gente que começa no primeiro semestre. Eu comecei a trabalhar no terceiro semestre e isso já foi relativamente tarde. Na metade da minha sala já tinha se formado, já estava trabalhando. Mas no terceiro ano, assim, toda sala já era CRT. É muito difícil encontrar alguém que ainda é estagiário nos últimos anos, a não ser que seja opção. Às vezes, ele ainda não encontrou o ramo que ele tem interesse. E aí sim, ele continua como estagiário. De qualquer forma, o estágio pode começar, hoje em dia, eu acho que vai ter uns R$1.600, R$1.800. E aí, depende do que você for. Você pode virar, dependendo da sua empresa, se é estagiário, assistente, atuário júnior, atuário pleno. Ou você pode ser estagiário, assistente atuarial júnior, assistente atuarial pleno, atuário 1, atuário 2, atuário 25. Então, depende muito. Mas o inicial, assim, começa entre R$1.200 a R$1.800. E aí, depende do tamanho da empresa. O legal é você pensar que você vai proteger a sua família, mesmo que você não tenha mais condições de estar com a sua família. Então, atuário, ele vai cuidar da sua parte financeira, independente se você está aqui ou não. A gente vai lutar para pagar o dinheiro que você aplicou, da forma que você contratou. Então, se você contratou com uma empresa um plano de seguro, caso a sua mãe, sua esposa, receba por 10 anos, a gente vai fazer com que a empresa cumpra com a sua função. Apesar de, lógico, ter órgãos que obrigam isso, a gente vai cuidar do seu dinheiro para que ele esteja lá quando você sofra o sinistro. Um dos livros interessantes é a Calculatorial Aplicado, o Calculatorial Aplicado, do Cordeiro, que ele tem algumas funções matemáticas, é interessante que você já consegue aplicar um pouco de comutação em uma das funções que você vai aprender na faculdade. Um livro interessante também é do Wilson Villanova, Matemática Atuarial. Ele tem funções também das básicas, e eu acho que ele até pega um pouco de derivada, que também é muito básico, Matemática Financeira, e aí vai abrindo o horizonte. É bem legal o livro dele. O curso, ele não é fácil. Assim, ele é muito interessante, mas se você estiver na dúvida de Matemática, talvez seja interessante repensar. Você vai precisar de Matemática o tempo todo. Agora, se você gosta, você vai encontrar tudo o que você acha de interessante, desde lógica, a aplicação de comutação, derivada, essas coisas mais básicas também são utilizadas. E que o mundo atorial é pequeno, mas está em crescimento, então vai crescer muito, vai ser legal estar ali dentro. e que você pode se formar em ciências notoriais e seguir qualquer caminho que você queira. Porque o que você vai aprender nesse curso, você vai poder aplicar de diferentes formas ao longo dos anos. Então, eu acho que é legal saber disso quando você vai começar o curso. Se você estiver com medo, você pode fazer que é muito difícil você se arrepender. e que você vai fazer que é muito difícil você se arrepender.